Vamos seguindo com o nosso programa e olha, após uma tentativa de homicídio, o homem foi esfaqueado e ficou gravemente ferido em Paranaíba. Quem tem os detalhes é o Jean Martins, sente a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos de sábado. E de acordo com a ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela Santa Casa, sendo informada que havia dado entrada na unidade hospitalar uma vítima de lesão grave com ferimentos no abdômen, possivelmente por faca. Rapidamente, a equipe plantonista foi ao hospital, onde de pronto localizaram ali a testemunha, uma mulher de 38 anos, o local relatou que estava em sua residência, localizada no bairro Santo Antônio, na companhia da vítima, o homem de 41 anos, quando dois homens chegaram à casa e falaram com a vítima sobre ele ter drogas, tipo crack, ou para que ele buscasse para eles. Após a negativa, os indivíduos discutiram um pouco e saíram. Em seguida, um dos homens voltou sozinho ao local e chamou pela vítima, dizendo que o colega estava lhe chamando. Na sequência, a testemunha ouviu a vítima lhe chamando e, ao se aproximar, viu quando o autor, o homem de 53 anos, embaiava uma faca em sua cintura por baixo da camisa, acrescentando à testemunha que era uma faca muito grande e já havia visto a tal faca outra vez com o autor. No momento da aproximação, ambos os autores já estavam saindo pelo portão e, então, ela pôde ver a vítima com a mão no abdômen, dizendo que o homem de 43 anos havia esfaqueado. Após ouvir a testemunha, os investigadores adrentaram ali a unidade hospitalar e ouviu a vítima, que apresentou a mesma versão contada pela testemunha. A vítima ainda estava ali, consciente, nos primeiros procedimentos do atendimento ali pela equipe médica. Os agentes foram informados pela médica de plantão que era um ferimento grave e que havia necessidade de encaminhar a vítima ao centro cirúrgico com urgência, desde que parte de suas vísceras estavam expostas. Diante das informações, juntamente com a testemunha e a equipe da Polícia Militar, foram realizadas diligências com o objetivo de encontrar os autores. Inclusive, foram ao local dos fatos para averiguar a cena onde ocorreram o crime, sendo que não pôde observar ali, de princípio, se havia câmaras que pudessem flagrar a ação. Mas os mesmos, mesmo diante dessa busca, não foram localizados pelaquele momento ali, até o fechamento da ocorrência. Agora, eles seguem ali as investigações, já são identificados, já estão identificados esses autores e vão ter que corresponder aí por tentativa de homicídio.